Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Esse é um dos macetes que tem mais acesso no blog, eu estou passando para vídeo para você que está fazendo processo de coach, para você que está estudando para concurso público. É uma questão que cai em bastante concurso, é direito constitucional, é uma questão que é uma salada de fruta, que é o artigo 5º, a parte dos crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscitíveis de graça ou anistia. Que você tem vários crimes que você não sabe, ah, esse aqui é inafiançável, esse aqui tem graça, não tem graça, tem anistia, qual que é cada um. Então com esse macete você não vai esquecer, é o que eu tenho mais acesso que tem lá escrito, agora em vídeo para você, para você estar acessando, para poder saber como lembrar na hora da prova. Então são os incisos 53, 52 e 59, acho que é isso, tá? Mas você olha lá no artigo 5º, eu acho que é essa ordem. Que fala sobre quais são os crimes, primeiro, inafiançáveis, incentivos de graça ou anistia, depois sobre o racismo, que é inafiançável e imprescritível, e depois, por último, o crime constitui crime inafiançável e imprescritível, ação de grupos armados, né, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Para você decorar esses artigos que falam disso, tá, eu vou até repetir eles para você. Então primeiro, a lei considera crimes inafiançáveis e insuscitíveis de graça, o que? Graça ou anistia, práticas de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e definidos como crime de ondas, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los, se o mentirem, ok? Tudo bem. E a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito apenas de reclusão nos termos da lei. E por último, constitui crime inafiançável e imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. Tudo bem, você já está vendo esses artigos agora, como que a gente vai fazer para decorar eles? É muito simples, você vai decorar essa frase. Não crie trator terrorista a grupo, oi, ao grupo oi, racista, ok? Então essa é a frase, pode ser meio alucuragem, mas você decora essa frase e você vai decorar a sequência, o que é cada um. Não crie trator terrorista a grupo oi racista. Primeiro, dividindo em três grupos, então, dessa frase. Primeiramente, todos os crimes são inafiançáveis, todos eles. Então toda essa frase são de crimes que são inafiançáveis, então não precisa dividir. Então não crie, são os definidos, o crie é o quê? Definidos como crime hediondos. Não crie o quê? Não crie trator, que são os de tráfico, trá de tráfico de entorpecentes de droga afim. Tor de tortura, trator, não crie trator. Terrorista, terrorismo, ok? Terrorismo. A grupo racista, o que que é? Ações de grupo, que é oi, ações de grupos armados contra o quê? Contra oi, contra a ordem constitucional e oi de Estado democrático. Viu como ficou fácil? E o por último, a grupo oi racista. Então racismo. Então esses são os crimes que são inafiançáveis. Não crie trator terrorista a grupo racista. Crie, definidos como crime hediondos, trator, tráfico de entorpecentes de drogas afim e tor de tortura. Terrorismo, terrorista de terrorismo. A grupos, ações de grupos armados. Oi, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. A grupo oi, racista, racista é racismo. Então aí está todos os que são inafiançáveis, não tem fiança, todos eles. Dividimos o primeiro grupo, que são todos. Agora nós vamos dividir em dois grupos, que são os que são sem graça ou anistia. Primeiro que são juntos, sem graça ou anistia e depois os imprescrestíveis. Tudo bem? Então, sem graça ou anistia é a primeira parte da frase, que é não crie trator terrorista. Você decora essa primeira parte da frase, não crie trator terrorista, acabou. Esses são o quê? São sem graça e sem anistia. Então, esses crimes dessa frase são insuscitíveis de graça ou anistia. O que são o quê? Não crie trator terrorista. Ou seja, crimes hediondos, tráficos de entorpecentes e drogas afins, trator, tortura, terrorista, terrorismo. Insuscitíveis de graça ou anistia. Agora vamos saber quais que são os imprescritíveis? É a segunda parte da frase. Ou seja, você fez não crie trator terrorista e a segunda parte é o quê? A grupo oi racista. Então, as ações de grupos armados contra o ordem constitucional e o Estado Democrático, assim como o crime de racismo, são o quê? Imprescritíveis. Tudo bem? Então, se você pegar e perguntar, ah, o crime de racismo, ele é imprescritível? Ele é inapensável? Inapensável ele é por quê? Porque como a gente viu, toda frase, todos esses crimes que estão na frase são inapensáveis. Ele é imprescritível? A gente estudou que só o último grupo, a segunda parte do grupo é imprescritível. Então, a primeira parte, não crie trator terrorista. Acabou. A grupo racista, racista está no segundo grupo, então é imprescritível. Porque o primeiro é insuscitível de graça ou anistia. Se disserem na prova, ah, o crime de racismo é insuscitível de graça ou anistia. Você vai ver, ah, não. Está aqui na segunda que é só imprescritível. Então, não. O racismo é inapensável e imprescritível. Mas não é insuscitível de graça ou anistia. Agora vamos perguntar, o tráfico de drogas, o tráfico de entorpecentes e drogas afim? Está na primeira parte da frase, que é, não crie trator terrorista. Então, a gente sabe que toda frase é inapensável. Mas ele é o quê? Ele não é imprescritível, porque está na primeira parte da frase. Então, o tráfico de drogas é insuscitível de graça ou anistia. Mas ele não é imprescritível, porque está na primeira parte da frase que a gente está decorando. Primeira parte, segunda parte. Então, você dividindo, fazendo, decorando. Essa frase, você sabe que todos são inapensáveis. Decorou a primeira parte da frase. Você sabe que é o quê? Que a primeira parte da frase, eles são insuscitíveis de graça ou anistia. E a segunda parte da frase é a questão imprescritível. Isso não vão prescrever. Por isso que eu deixei para o final, porque não termina em prescritível a segunda parte da frase. Ok? Então, não tem como errar essa questão em prova. Artigo 5º, crimes inapensáveis, insuscitíveis de graça ou anistia e imprescritíveis. Não crie trator terrorista a grupo racista. A grupo oi racista. Aí você usou oi, começou a ser da empresa oi, mas nada a ver. Só para a gente acordar essa frase, porque é um oi com um e. Não crie trator terrorista a grupo oi racista. E tá decorado, você não erra mais essa frase. Esse é um ótimo macete, é um dos mais acessados aí no meu blog. Ok? Um abraço. E quem continua acompanhando aí o processo de coaching, bons estudos e vamos se focar para a gente conseguir um bom resultado. E aí